Fala galera, o que que está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soca Minas 2017 galera E é isso galera, pedindo de deixar vocês se inscrevam no canal galera, deixem o like com vocês aí, compartilhem na rede social galera, digam seus amigos E é isso galera, vamos que vamos aqui no último vídeo, a gente empatou galera, nossa a estreia não foi muito bem Aí ficou no empate, eu já tive a rodada aqui ó, dos outros times, a gente vai fazer a nossa rodada, bora ver se a gente consegue chegar aos 4 pontos Porque no último vídeo a gente não foi muito bem com as duas contratações de peso que a gente contratou Foi ali Balotelli também a gente contratou, foi Fellain, foi Fellain aí teve para o nosso meu campo Aí nesse vídeo aqui ó, bora pegar a equipe do Montepelier, depois havia aqui o Gazelic, a Jassio ali Bora ver se a gente consegue esses 6 pontos aqui nesses 2 jogos aí galera, assim Não sei se eu mostrei a vocês a fase de grupo né, da UEFA aqui galera, bora dar uma linhadinha aqui ó Fase de grupo a gente, nossa, esse cara pegou o Barcelona né, de frente, deixa eu ver aqui ó Ué, a gente caiu aqui no grupo do Barcelona contra o Borussia Dortmund e o Ferner Park, nossa, vai ser um jogo muito difícil pra gente Nessa fase de grupo, mas bora ver se a gente consegue passar para a próxima fase, eu acho que uma daquelas tuas vagas ali é da gente Bora pegar a equipe do Montepelier agora, mas primeiramente ó, teve uma escrita aí que foi, se eu me lembrar, foi FUTGAMES Foi FUTGAMES, foi FUTGAMES e teve também Douglas Schellvon deu duas sugestões pra gente contratar Uma foi aqui ó, Ribery e a outra foi esse Wallace aqui, agora é volante aqui, mas depois que eu vi ó, nossa ele é muito caro Tá custando ali 6 milhões galera, 6 milhões ali, Ribery até que eu me agradei que tá custando só 1 milhão ali Eu acho que eu vou tentar, vou tentar contratar ele galera, não, vou tentar não, já tô tentando contratar ele Já mandei uma oferta ali pra ele de 1 milhão, foi 1 milhão e 700 mil ali pra ele, bora ver se vai querer vir para a nossa equipe Agora bora ali contra a equipe, Montepelier mais primeiramente galera, bora aqui em nossa, deixa eu voltar aqui O que eu tava lendo, coisa do Tomás de Munique, bora aqui em tática, porque eu não mudei ainda nossos jogadores E eu vou começar galera, vou fazer a mudança aqui com vocês, ó, vou botar aqui Palotella aqui no lugar de Carillo E vou botar aqui Fera aí naquele meu campo aqui, no lugar aqui de Henrique, pronto, essa vai ser a substituição Essa vai ser a equipe, bora ver aqui nossas instruções, tá tudo certo aqui, ó, tudo certo em todo o campo Deixa eu ver quem é batedor de falta, CDP, subasta esse aqui é capitão Deixa eu ver o batedor de pênalti, vou deixar aqui, ó, com... não, vou deixar assim, vou deixar assim depois Isso aí eu posso mudar mais pra fim, bora primeiramente ver aqui como é que vai ser sair aqui Nossa equipe contra a equipe ali do Montepelier, então vamos aqui, vamos aqui ser mais de longo aqui, ó Esse jogo aí contra a equipe deles ali, aí tem um jogo ali pela segunda divisão A gente vem do empate, ele vem de uma derrota aí no campeonato Bora ver se a gente consegue arrancar esses três pontos, jogando na casa deles, nossa, tem dois desfocos no time aí, ó Mas bora ver se a gente consegue esses três pontos jogando na casa deles É isso aí galera, funk, vamos ali contra a equipe ali do Montepelier Um jogo difícil aí, jogando na casa deles, bora gente, vou estrear na estreia, a gente foi muito mal ali Contra a equipe, ó, tem um lance ali pra gente, empate, acusamento ali na cabeça ali de balota ali Uma cela ali aos quatro minutos de hoje, a gente já começou muito bem nesse primeiro evento Começamos ali fazendo um golzinho ali na equipe do Montepelier, ó Tem mais um lance ali, Fernane, não é Fabinho Plus, nossa, direto ali Ele goleiro na cara do gol, ele só fez chutar uma sapatada aqui, tá lá dentro, ó Tem mais um lance ali, pode ser o segundo, não, né, o terceiro, nossa, tô voando aqui Quase que a gente consegue ali fazer mais um golzinho, nossa, cinco chutes contra nenhum ali da equipe do Montepelier, hein galera A gente tá indo muito bem nesse primeiro tempo, dois a zero ali, assim, final do primeiro tempo, deixa eu ver calma Mbappé não tá indo bem, galera, Mbappé Mas aí tem uma assistência, ó, tem uma assistência, deve estar melhorzinho no meu jogo Eu vou deixar o time assim, ó, vou deixar o time assim, a gente tá assistindo muito bem no primeiro tempo Dois a zero ali contra a equipe do Montepelier, jogando fora de casa, vamos que vamos, vamos que vamos aí Para esse segundo tempo, não vou mudar ninguém por enquanto Ó, tem mais um lance ali agora para a equipe do Montepelier, olha o cruzamento, pode ser, diminuiu ali Gol da equipe do Montepelier, e diminuiu ali no placar, tem mais um lance que é um empate Já falta no meu campo, Fabio ali, mata jogado e foi expulso, galera, foi expulso aqui, ó E a gente tá com desfoque agora aí no meu campo, bora ter que fazer uma substituição Vou tirar então aqui Mbappé que não tá jogando bem na partida Bora botar aqui, ó, Henrique, é, eu vou botar aqui Henrique, vou botar aqui de lado com ele aqui Eu vou deixar assim, galera, vou deixar assim, vão que vão ali parecer as tantas aí desse segundo tempo Só essa substituição, nossa, só tomara que não leva o modo empate ali Contra aqui do Montepelier, 50 minutos de jogo ali, um a menos de campo Ficou vindo ali pra gente, hein É, galera, reta final ali do jogo, ó, tem mais um lance ali agora para a equipe da gente Pode sair mais um chuda nas mãos do goleiro ali Da equipe do Montepelier, ó, vai acabar o jogo, mas não, tem mais um escanteio ali Olha o cruzamento, pode ser o segundo gol, tá lá dentro O Mendy faz três a um ali pra gente Quer dizer que o Palotelo ali ia fazer o seu segundo gol, mas não Foi três a um ali pra gente, conseguimos uma ótima vitória aí Jogando fora de casa, mas ali em campo ali foi Mendy Jogou muito bem nesse jogo, deu assistência também quase E fez também um gol, foi um gol ali, tem assistência também Já vai, eu fui assistente aqui, eu fui assistente aqui Foi em Mbappé ali que tocou ali para Palotelo Aqui a gente foi muito bem, deixou quatro pontos conquistados aqui A gente está aqui ó, bem certo, não colocado ali com quatro pontos Bora pegar agora a equipe aí do Gazelle aqui aí, a Jassi Bora ver se eles conseguem mais esses três pontos Agora vai ser novamente fora de casa, bora tentar esses três pontos E sim, bora ver aqui se Ribery vai querer vir ou não para a nossa equipe É galera, ele não aceitou nossa proposta Eu acho que vou mandar só mais uma proposta aqui para ele Vou aumentar mais um pouco ali Vou mandar dois mil, dois milhões ali para ele Bora ver se ele vai querer vir por dois milhões Pronto, vou mandar só dois milhões ali ó Dois milhões zero zero ali, bora ver se ele vai querer agora né Ele rejeitou a nossa primeira oferta Então é galera, vou mandar uma proposta aqui para esse Wallace ali Se o Wallace ali, bora ver se ele vai querer vir ó Vou mandar seis milhões e setecentos, se não Vou mandar seis milhões e oitocentos, bora ver se ele vai querer vir para a nossa equipe Pode ser ele aí, porque depois que eu ver se o último jogo aí Se o último jogo aí, eu com certeza vou precisar de um outro volante galera Para a nossa equipe É, Ribery novamente rejeita a nossa oferta Então é, desisto dele, bora tentar inserir aqui com esse Wallace Então, já que Ribery rejeitou, bora mandar sete milhões aqui E duzentos mil, bora ver aqui ó, é duzentos mil Pronto, bora ver se ele vai querer agora aí com essa proposta É galera, novamente o que ele rejeitou a nossa oferta Nossa, aí já tá demais hein galera O cara ali não tem um overall É, tem um overall bom ali, oito ponto oito ali Ele matou não, oitenta e oito ali o overall dele E tá muito caro por sete milhões e o cara não quer vir Então, já que não quer vir Então, não sei se eu contrato outro Ou ficou com essa mesma equipe E a nossa equipe tá boa Nossa equipe tá boa Não tá lá aquelas coisas para bater de frente com o Barcelona Mas tem uma equipe muito boa Eu acho que eu não, não Eu acho que eu não vou mandar mais uma proposta não hein Eu vou mandar agora Eu vou mandar só mais essa proposta Se ele não vir, desisto Eu não quero mais nenhum meu campo Porque eu já contratei o que eu queria Eu já contratei Eu quero um volante e um atacante Já tenho ali na nossa equipe Vou mandar então aí ó, sete milhões e quinhentos mil Já doi três mil É, trezentos mil a mais ali para ele Bora ver se ele vai querer agora Se ele não vir galera, não vem mais E aqui galera, é, rejeitou Então ó, já desisto Então bora Vamos que vamos aqui Contra a equipe aqui do KSELIC ali Já acionou aí pelo campeonato francês Agora se ele consegue essa vitória ali A gente vai ali a sete pontos ali A gente pode para a liderança torcer aqui para Para todo mundo aqui perder o jogo E saiu aqui galera, o sorteio aqui ó, da Copa da França A gente pega a equipe do Troyes Que é da segunda divisão aqui Do campeonato francês aí Esse aí aí tá a rotada, ó Aqui tem os outros jogos aí Outro jogo que vai ter nessa rotada Para ver que a gente vem de vitória E vem ali de duas derrotas consecutivas no jogo Foram os dois últimos jogos aí do campeonato A gente tem um desfoco aqui no meu campo Bora botar aqui ó, Henrique aqui Deixa eu ver E vou levar aqui esse Deixa eu ver A gente tem aqui como opção Não temos aí como opção Tem esse daqui ó, mas ele é meio ofensivo Meia defensivo esse Szilard aqui Então bora botar ele aqui no lugar dele aqui Pronto, eu vou deixar aqui Esse vai ser a nossa equipe Para jogar ali contra a equipe do Achazio Mbappé Não jogou muito bem no último jogo Mas eu vou deixar ali Bora ver se ele pode atuar bem ali Contra a equipe do Achazio Vamos aqui, vamos aqui Deixa eu ver aqui ó Tá tudo certo Batei um pênalti né galera É para ter deixado ele com bala até Mas beleza Vamos aqui, vamos aqui contra o Achazio ali E é isso galera Vamos rolar a bola ali Contra a equipe ali do Achazio ali ó 0x0 por enquanto Bora ver se ele consegue Essa vitória aqui galera Porque a gente vem de uma Boa vitória Tem um lance ali pra gente É falta ali na entrada da área ali ó Pode ser expulso ali ou não Deixa eu ver o que vai acontecer Amarelado ali Nossa, eu pensei que era tudo deles ali Mas não Ainda vai que não foi expulso Ali Felaine É galera, ficamos ali no 1x1 ali Contra a equipe do Achazio Então vamos que vamos ali contra a equipe Ah, já estou até esquecendo que é o time Mas beleza Vamos que vamos Mas a gente foi bem nesse jogo Era pra gente ter conseguido Os três pontos ali Mas não deu Não deu Não deu Fora de casa ali Mas pelo menos ficamos ali Com um pontinho ali Estamos ali com Cinco pontos ali Certo Não colocado ainda na mesma posição No próximo vídeo aqui ó Vai ser contra a equipe do Toluse Vai ser ali um jogo difícil ali Fora de casa Não, vai ser dentro de casa agora Estou jogando em ferro aqui Fui fora Bora jogar agora dentro de casa ali Contra o Toluse Mas vai ser no próximo vídeo Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um texto a vocês Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe na rede social galera Fui com seus amigos E até o próximo vídeo Fui